Esta gente cujo rosto, às vezes luminoso e outras vezes tosco, ora me lembra escravos, ora me lembra reis, faz renascer o meu gosto de luta e de combate contra a bútrea cobra, o porco e o miafre. Esta gente cujo rosto, às vezes luminoso e outras vezes tosco, ora me lembra escravos, ora me lembra reis, escravos e reis. Ora me lembra escravos, ora me lembra reis, ora me lembra escravos e reis. Faz renascer o meu gosto de luta e de combate contra a bútrea cobra, o porco e o miafre, a bútrea cobra, o porco e o miafre. Pois a gente que tem o rosto desenhado por paciência e fome, é gente em quem um país ocupado escreve o seu nome, escreve o seu nome. Ora me lembra escravos, ora me lembra reis, ora me lembra escravos e reis. E em frente desta gente ignorada e pisada, como a pedra do chão e mais do que a pedra humilhada, humilhada e calcada, humilhada e calcada. Meu canto se renova e recomeço a busca de um país liberto, de uma vida limpa e de um tempo justo, tempo justo. Ora me lembra escravos, ora me lembra veis, Ora me lembra escravos e reis. O que eu lembra escravos, ora me lembra escravos e reis. O que eu lembra escravos, ora me lembra escravos e reis. O que eu lembra escravos, ora me lembra veis, Ora me lembra escravos, ora me lembra reis, Ora me lembra escravos, ora me lembra reis, Ora me lembra escravos e reis. O vosso aplauso forte para Luís Galvito e este tema.